Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos! Eu sou o Ogro e nós estamos aqui com mais uma análise do Ninex, o Ninex que tem se destacado muito por ser o jogador mais preeminente do Call of Duty mundial e é brasileiro. Nós estamos aqui com um vídeo onde ele bate o recorde pessoal dele jogando o Squad, ele conseguiu 46 kills. Então nós vamos dar uma olhada no começo do jogo, que é onde ele joga com as armas gerais do Warzone, as armas brancas e no final do jogo, onde a partida é um pouco mais competitiva e exige mais do jogador. Beleza? Começando agora, esse é o Nino, como diz ele, uma play bem europeia. Estamos aqui numa play bem europeia. Ele está jogando com o Tony Boy e com a Cherry Gums. Eu não sei quem é o Loud Godes, é alguém da Loud. Tá bom, pegou um heartbeatzinho. Vamos ver se eles pegam abates do começo. Será que se não fosse por tu ou... Do que seriam chamadas? É, tipo, agora ia entrar em contato comigo com o Tony? Eu acho que não, né? Eu acho que você está muito naifada, né? Opa, opa. Superstore, né? Superstore é muito interessante. Cara, esse diálogo, eu estava prestando atenção no diálogo, tá? Teve campeonato de streamer e... Você não está uma sugada aqui. E o Nino e o Tony Boy foram do time da Cherry e foi justamente o time vencedor do campeonato de Warzone da Activision. E eles estão falando, obrigado pela oportunidade, se não fosse... Olha lá, ó. Se não fosse pelo seu contato, será que o pessoal da Activision ia chamar a gente? Olha só esse papo, velho. Às vezes, a quantidade de kill nem é tão importante assim quanto o papo, né? Eles falando aqui, pã, dos contatos, dos network, pô. Contatos, network, e aí? A Activision chamou a gente. Né? E não à toa, eles foram do mesmo time, né? E ganharam. E fizeram time, timão, timão, timão. Brinks. É isso aí. Então, nem teve o que analisar nesse começo. O Nino fez um kill de use. No cara que estava ali no Superstore. Estava aparentemente sozinho. E a partir de agora... É Tony Boy! Tony Boy! Tá, pode falar agora, pode falar. Então agora ele já tem o loadout dele. A gente vai dar uma olhada um pouco mais pra frente. Acho que vale a pena analisar, sei lá, os últimos 10 minutos. Que é quando realmente a safe pega, os squads estão mais ajuntados, né? Vamos ver, ó. MP7 Europeia. Vocês já sabem aí a tática do Nine Next. Telhadinho, o que que é? Olha, foi na janela e tomou insta-deletado. Insta-deletado na janelinha. Ele sabia que tinha gente ali, mas quando ele... Vocês já viram o vídeo de progressão em escada, né? Ele sobe as escadas, tipo, completamente relevar. Agora ele tá fazendo, tá marcando os pixels, tá vendo? Agora tá com mais cuidado. Mas a primeira vez que ele subiu, ele relevou completamente os pontos de interesse nessa escada aí. Joga com acessibilidade alta. Então você vê que a mira dele mexe um pouco, treme um pouco. Mas ele consegue segurar quando o recuo tá lá. Ele tomou o dano. Acho que ele tomou o dano dessa... Dessa... Dessa mina aí. Climboazinha. Estou tomando um pouquinho de dano também. Ó, ele rotacionou pelo lado contrário. Ih, pegou pelas costas. Aí, show de bola. Tem o Zé Casinho e tem o Zé Telhadinho também. Jogou muito. Jogou muito. Bando de camper nojento. Jogou muito. Eu quero ver qual que é a secundária dele que ele tá usando com a MP7 agora. RPG. RPG. A gente viu que... A gente viu que a Snakeshot, né? Foi nerfada. No último patch, a Renette também foi nerfada. Então ele já falou também na live dele que a RPG é a secundária de escolha dele. Mas é uma RPG verde que ele tá aqui. Ele nem fez um loadout de RPG. Na verdade, não precisa, né? Mas, enfim. Pegou esse RPG no chão. Olha como ele é rápido, velho. Pra puxar a mira. Ele já sabe onde é que um oponente tá. Ele puxa a mira lá. Ele puxa a mira. Finaliza o cara. Puxa a mira de novo. Pra mirar na portinha, que é onde ele queria olhar. Ó. Pessoal... Então, vê que eles não tem Vant. Quem tá aparecendo no mapa é o pessoal que tá dando pipoco sem silenciador. Olha o tanto que isso é importante, queridos. Olha o tanto que o silenciador no Warzone não te coloca. Porque é numa situação delicada, né? A Cherry Gums caiu. Pra quem não conhece a Cherry Gums ainda, dá uma olhada aí na internet. Que vale a pena. Influencer... Influencer foda. É uma das líderes, das diretoras da Black Dragons. Na verdade, é a pessoa responsável pela Black Dragons, né? Que é uma organização de esporte incrível. Pô, aí zoa, né, velho? Aí zoa, né, velho? Tá no MP7 Europeia. Cara... Segurar esse sprayzinho do jeito que o Nino segura. Meu amigo. Nessa distância. Meu amigo. E aí, posiciona... Nossa, e aí a... Movimentação, posicionamento... Incrível. Incrível. Movimentação, posicionamento de outro mundo. Essa ideia de subir no carrinho pra olhar em cima do muro. Nenhum adversário esperar. Nenhum. Nossa! Que Deus! E aí, ao contrário do que ele tava fazendo antes, né? Nossa! É muito rápido. O Nino é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ao contrário do que ele tava fazendo antes, ele tem munições diferentes, né? Você pode ver que ele tá aqui com um rocket no cano e seis de reserva. A munição do RPG é uma munição abundante. E antes ele tava usando as balas pequenas, né? A munição de submetralhadora pra duas armas. Tanto a MP7 quanto a Snakeshot Akimbo. Às vezes ele ficava sem bala. Ele ficava pedindo loucamente pros amigos. Dropa, dropa, bala de sub, bala de sub, bala de sub. Porque ele ficava sem munição com frequência. Agora, como ele tem uma diversidade no gasto de munição, ele pode ficar um pouco mais tranquilo pra desovar completamente as balas de MP7 sem preocupar em ficar sem bala. É engraçado como raros os profissionais usam sniper, né? Fuzil de sniper. Sendo que é tão interessante em questão de zoning. É tão interessante... Mas sei lá, os caras tem a manha de progredir, né? E a progressão desses jogadores não inclui granada de smoke. Que é uma coisa que se o jogo tivesse num competitivo profissional, aconteceria com frequência. Eu gostaria de ver isso acontecer. Nossa, nossa, nossa. Ah, é... Maravilhosa. E aquela incursão facilitada enormemente pela granada de concussão. Recentemente, o Ninex mostrou na live dele que ele tá usando o perk vermelho de reabastecer. Ele não tá usando mais o fantasma, o ghost e o espectro. Ele tá de reabastecer porque ele falou que as granadas têm sido muito mais valiosas pra ele do que o fato do adversário não poder ver ele no mapa. Ver ele no mapa também, foda-se. Ele vai trocar e vai vencer e pronto. O que mais é que os caras veem, vejam ele no mapa e pronto, e não quer saber. Pegar duas vítimas aqui. Pegar duas vítimas. Olha lá. Tem um escroto de fazer isso. Olha lá. Tem um escroto de fazer isso. Tem um escroto de fazer isso. Olha lá. Tem um escroto de fazer isso. Que escroto. Olha só, é zoeiro, zoeirinho. Ah, velho, fala sério. Temos aqui duas vítimas aqui, tá igual vítima aqui. Queridos, fiquem atentos, velho. Hora de loja, hora de compra, a hora de colar no Walmart é hora de morte. Hora de loja é hora de tiro, é hora que você tem que ficar mais esperto, é hora que você tem que colocar as orelhinhas pra cima, velho. É o sentido aranha pitando o tempo inteiro. Geralmente a gente vai na loja e a gente fica tranquilo, né? Você fica lá tranquilão, você compra o seu colete, você fica olhando lá na loja, o que que você vai comprar. Velho, tem que tomar cuidado. Sempre, tipo, um mexe na loja e os outros ficam olhando em volta, tá ligado? Compra rápido, sai dali. Porque a coisa mais frequente que tem é esquadrão marcando a loja ainda mais no final do jogo. Ainda mais no final do jogo. Olha só, velho. Olha só, velho. Cara, ali você tem o quê? 30, 40 metros. É muito longe. Ele segura o spray como ninguém. Como ninguém. Já estão discutindo por conta de recorde, porque o Tony tá pegando muito aqui e o Nino também. Cara, esses vídeos são absurdos. Aqui ele fazendo o slide cancel, né? Para resetar a corrida tática. Ele não deixa, ó. Todos os recordes dele eu deixei. Olha, que individualista. Vem, então vem cá. Vamos matar juntos, velho. Individualista. Vamos matar juntos. Vamos matar juntos. Eu vejo um. RPG é... Eu não sei a opinião de vocês, mas é... Na minha cabeça, o RPG devia ser mais eficiente contra veículo. Tipo assim, não que a pessoa não possa matar um míssil no peito e cair. Tá ligado? Ou morrer. Mas... Cara, sete balas, velho. Sete balas. Uma arma... Não volta cinco, Tony. Deixa eu matar cinco. Desse poder de destruição. Acho um pouquinho demais. Acho um pouquinho demais. Com a velocidade de reload de 1.2. É um pouquinho demais. É um pouquinho demais. É um pouquinho demais. Né? Ainda mais usando o perk amplificado, que é um perk muito... Muito frequente no Warzone. Preciso curar, Tony. O amplificado, ele faz você trocar entre arma primária e secundária mais rápido. E também a recarga dos lançadores é mais... É mais agilizada. É reduzida. Ok. Ok. Tony Boy! Abriu. Puxa um pixel pra esquerda. O cara tá num coverzinho, mas assim... Janzão. Aqui, aparentemente, ele não tá com reabastecer, porque essa... Essa granada de concussão, ela não voltou até agora, né? Além do 40. Já tem 19 vivos. É, agora o vídeo tá... Tá travando um pouquinho. Mas... É da live dele. É da live dele. Provavelmente esses vídeos são tirados da live dele. Então, é... Não tem muito o que fazer. Eles ficam se ajudando a bater recordes pessoais uns dos outros, né? Olha a caçada aí dentro do bunker. Aí, ó... O Zé Cazinha... Escrito. Escrito. Não é que ele entra olhando nos cantinhos e olhando rápido, né, velho? Velho, os caras não atiram. Os caras não têm tempo pra atirar. Os caras não fazem absolutamente nada. Ele não tomou um tiro. Olha o life dele. Ah lá, dois caras lá, dois caras lá. Dois caras lá. Três, 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 três. Tá no colete. Vai vir. Pode deixar, pode deixar pra mim. Não, vou deixar no seu solo. Pode deixar solo. Ah, mas você vai roubar os outros kills também. Esse cara começa a discutir de... Vai roubar a kill? Quer pegar mais, quer pegar mais. O máximo que eu puder, Tony. Nossa, Stanzinha, God. Escaralhou um. Vai buscar os outros dois, ó. Aí tomou. Aí tomou de cima. Aí tomou de cima. Morri, morri. Boa. E aquela mira... A mira é... A mira versátil, né? A mira híbrida integral. Que ele gosta tanto, né? Ele fala em todos os vídeos pra usar a híbrida integral. A gente já sabe que ele fez 46 kills, ou seja, essas quatro ele pegou. Vamos ver como. Tô longe, eu tô longe. Não vejo ninguém, não vejo ninguém. Ah, vejo sim, vejo sim. Agora eu vejo. Aí faltou aquela concussão, né? Pra dar aquela... Aquela confiança. Caramba, velho. Famosa mira chiclete. A mira safadinha. Aí o cara foi ovelha demais ali, né, velho? De tipo... Gente... No Warzone, primeiro você... Primeiro você briga, depois você ressuscita. Foi derrubado, velho. Briga primeiro. Foi derrubado, briga primeiro. Resolve a treta primeiro. Depois você ressuscita, né? A gente viu aqui... O primeiro cara que ele puxou, velho. Presta atenção nisso aqui. Né? Derrubou um amigo. Beleza, o cara pegou cover, ok. Não tá safe, velho. Olha isso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Briga primeiro. Você defende primeiro. Tá? Depois você ressuscita. Senão é free kill. É muito free kill. Caramba, velho. Então é isso aí. Esse é o Nine Next. 46 kills. Monstro. Monstro do Warzone. Mundial. Jogador brasileiro. Espero que vocês tenham gostado dessa acompanhada aí no vídeo dele. É um recorde pessoal. Incrível. O cara é um jogador. Você viu que a mira dele é feliz, é alegre, saltitante. É ousadia e alegria nas pernas. Deixa o seu like, compartilha. Deixa nos comentários aí. Não é absurdo. Se inscreva no canal. Beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho